Oi amigos, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é cocada branca cremosa Ela fica sequinha por fora e cremosa por dentro Não fica aquela cocada açucarada, sabe? Fica muito gostosa mesmo Vale a pena Lembrando pra quem não é inscrito no canal Se quiserem, se inscreve e ativa o sininho para receber as próximas notificações E não perder nenhuma receitinha minha, tá bom? Vamos lá? Aqui eu separei 300 gramas de coco ralado 300 gramas de açúcar refinado E meio copinho de leite condensado Já vou colocar na panela Lembrando pra quem quiser fazer em mais quantidade É só dobrar o volume da receita, tá bom? Vou colocar só um pouquinho de água pra poder ajudar a derreter mais rápido o açúcar E vou mexer até chegar no ponto que eu quero Prontinho Esse aqui é o ponto do açúcar, tá gente? Aí você vai colocar o coco ralado Mexe um pouquinho E depois acrescenta o leite condensado Acrescenta o leite condensado E vai mexendo até dar o ponto certinho, tá bom? Gente, essa cocada fica muito saborosa mesmo Vocês vão amar Fica muito gostosa Pra quem gosta de coco, né? Aqui, gente Esse aqui é o ponto certinho, ó Desgrudando a panela Mas não deixa muito tempo não, tá bom? Aqui eu já coloquei um fio de óleo E vou pincelar num prato Mas vocês podem colocar em outro lugar se quiserem, tá bom? E vou colocar a minha cocada, gente Olha que maravilha Uma dica legal, gente Pra quem quer fazer pra festinhas Ou tem bastante criança em casa Pode estar fazendo com a colher menor Que ele rende muito mais Aí você espera esfriar, né? E depois Olha o resultado Que maravilha Ele fica sequinho mesmo Por fora, ó E por dentro Ó Não fica aquela cocada açucarada Gente, fica muito saborosa mesmo E o melhor de tudo É que você vai Economizar, né? Que não gasta muito ingrediente Olha Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Compartilhem o vídeo Com a família Com os amigos Que isso estará ajudando o canal a crescer, tá bom? E também trarei coisas novas Desde já Agradeço por assistirem o vídeo até aqui Fiquem com Deus E até a próxima Beijos No coração de cada um E aí